Terezinha, você tomou banho com a minha toalha? Olha o que você fez com a minha toalha. Você tá vendo o que você fez com a minha toalha, cara? Eu? Eu lá vou tomar banho, vou me secar com a tua toalha, meu amor. As toalhas que tive de compra importada da feirinha de Friburgo, tá? Foi da nossa lua de mel que ele comprou, as toalhas lindas, tudo rendadas, as toalhas tudo bordadas, amor, com os nomes das iniciais... Porquê, com os nomes da gente, que vem lá se eu vou usar toalha de rico, toda puída, toda velha, tá? Vai deitar. Tá, toalha de rico da feirinha de onde? Friburgo. Da Friburgo, tá. Que a minha toalha, meu amor, não é da feirinha de Friburgo, não, palhaça. Comprei no Leblon, 100% algodão. Olha só, dona Jo. Não me mete nisso, não, tá? Ah, mas domina, vai deitar, eu tenho mais o que fazer, eu não vou ficar aqui ouvindo a ladainha, não. Olha o que ela fez, dona Jo, na minha toalha, cara. Não quero saber. Olha quem que você fez. Como é que você sabe quem foi? Quem falou pra tu que foi? Tu tem prova que fui eu, meu amor? Ou foi você, ou foi um dinossauro que tomou a banha com essa toalha. Quer saber? Tenho mais o que fazer, eu vou caçar o serviço. Vai pagar outra pra mim agora. Vou pagar, sai de perto de mim. Você vai pra cá? Acorda!